Você é tão distante Mas que um homem pobre Porém muito jovem Todo mundo vai saber quem ele é Este homem estuda Mesmo sem ajudar Se formou primeiro No sertão inteiro Todo mundo respeitou Foi chamado então Por sua coragem Foi chamado então Por sua coragem Daí então tudo mudou De garimpeiro a lutador Desperta ódio e amor Passaram anos pra saber Se era bom ou mal Mas ninguém Até hoje afirmou No sertão distante Mas que um homem pobre Porém muito jovem Porém muito jovem Todo mundo respeitou E foi chamado então João Coragem 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 João Coragem